Salve quebrada, muito boa tarde Salve quebrada, quem tá falando aqui é TH diretamente pra mais um vídeo do Rimas Elaboradas Ô, satisfação aí pra vocês que estão com a gente, certo? E é o seguinte, mano, eu já vi rima louca, louca, louca Mas hoje a gente separou pra você rima que não é só louca As rimas insanas Tem uma galera aí pedindo um salve pra gente Se você quiser receber um salve do canal, comenta aqui embaixo Você vai com certeza receber um salve aí É só ficar tranquilo e ter paciência com a gente Porque tem muita pessoa pedindo salve, tá ligado? Então bora de liga aí Você não é cristal não Eu faço improvisado com rap e eu tenho aliança Seu verso é diamante, o meu é de casado Só que diante é chegado Não gritaram porque eu sou avançado Aí meu verso é tão f*** que é até difícil de ser interpretado Demorou, mas o seu nível não sobe Estilo cristal, você tem mentalidade da filha do Bob Aê 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 Vai se f*** e vai se ferrar Pra que que eu preciso de Bob E quando tem Mac e BK Então Vem cá que agora eu tô nesse centro Falando em BK Agora eu vou fazer a trilha sonora BK nesse gueto Demorou Assim eu prossigo Famosinho Fecha com Famosinho Fecha com quem? Fecha comigo Famosinho Não tem repasso Engule o conhecimento E ele nem é lanche Famosinho, famosinho Se liga que você não é um amigo Mas agora eu não entendi Então por que que você me chama pra fazer um som contigo? Olha como é o som Quando você melhorar o seu flow de merda Aí sim eu faço um som com você Olha o que eu chamei? Sem maldade Gostava do seu talento Mas não sabia que faltava humildade Aê O grande incendeia Você vai reinar enquanto eu colar na aldeia Então a joelha e pede pra dar uma salvação Porque ele pode se salvar Ele dá o perdão Ele dá o perdão O 90 não Cala a boca tá ligado Que aqui eu represento Você tá ligado Que eu sempre me apresento Você é velho Eu me aposento O cara é zen E na batalha ele é Incento Só que por você não preciso ser perdoado A vida que eu tenho na terra É pra remir os meus pecados Você acha mesmo que eu preciso já do seu perdão? Será que precisa de uma colaboração? Aê Cê tá perdido O seu maior pecado e falha Foi vir batalhar comigo Aqui cê tá perdido Olha só que eu vou falar Não tem perdão e nem precisa Então vou te matar Então me mata Tenta a sorte Pra tu ver o tanto de gente envolvida Que chega pra resolver Tenta a sorte Pra tu cria Nessa casa Baixa tua bola Diminui Corta o teu azar Tem vários aí mesmo Estão lá no caminho O homem foi eu que vim De espírito santo E resolvo sozinho Cala a tua boca Tá ligado Pra te acabar Precisa ter o som Pra te acabar Precisa ter o som Vem Eu posso te destruir mano Você vai embora Eu vou destruir você sem resistência Eu vou destruir você igual Deus fez com a sua aparência Solta Solta Parou Se confundiu menor Com um pequeno milagre Eu sofri Mas o que Deus fez contigo Foi sacanagem Você falou que eu sofri É sacanagem Baneiro Foi um plecaut Que teve aqui Sua homenagem Foi em minha homenagem Quando a luz apagou Quando a luz acendeu Olhou com a sua Agora é roda Esmaziou Minha esquiva é pique do Madrid É desse jeito Desvio do seu golpe otário E agora pra tua casa É um itinerário Tu é gorda Rima balança É pique do Matrix E a bala pega na tua pança Mas tudo bem parceiro Dá pra eu entender Cala essa boca Que eu volto revidar no R.A.P No R.A.P É só merda que você solta Abate bala na pança Rique ou cheteia E volta E é desse jeito Parceiro Você não entende A merda que você fala Com o microfone Você só dá bala Só dá bala Eu tenho uma tese Bate a bala Fura aí E jorra a maionese Mas tudo bem parceiro Dá pra entender o beat Esse é o Biro Biro Patrocínio de novo Quando eu sou astuto Toda vez que eu fecho os olhos Para rezar O senhor é meu pastor E nada me faltará E é por isso que eu casei seu fim Se a Rodo Guito Com frase decorada Eu falo que ecoa de mim E essa aqui é a parada É o compromisso Frase decorada Você acha que ele te orgulha disso? Não Ele se orgulha disso, maluco Eu vou te explicar o quanto eu sou astuto Não foi frase decorada Aqui você cai Todo mundo sentiu o poder Nas palavras do pai Mas eu percebi que sua rima é rasa Se tua presença dele Não tu vai que nem via para minha casa E essa é a parada Traz o seu suor Bíblia legal Até o diabo sabe ela de cor O diabo sabe ela de cor O diabo sabe ela de cor Por isso cê atira Até o maior inimigo dele adivina Só pra você me entender Se não tem o cara Não é mescalina E nem cocaína Que não desanima Ele é metodrina Cê vai sentir dor Então toma mofina Fala de iFood De frete De modo prefero Frete de graça O Big Mike é muito goido Mano sabe Esse aqui é o requinte Demora dois anos pra comer Olha o MC que tá em 2020 E o Mike o que acontece Esse cara apodrece O diabo me encerrado Enquanto ele desce 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 Ei Você tá ligado Seu like é da energia Não tocou muita criatividade Vem mandar próximas comidas Todo dia Desce 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 E agora você recebela Eu citei o funk paulista Entendeu porque eu tô te espancando a capela Degradar dinheiro humano Agora eu mato nesse free Tenho vício pra caralho Vício em matar MC Vocês sabem que você pode pá Viciar e se matar E com isso eu nunca vou parar Você nunca vai parar Mas você acha que essa memória é a sua experiência Se hoje ele tem visto se matar MC Você vai entrar em abstinência Toma no que você é a buca Na verdade você é vendido Hitman com código de barra na nuca Eu acho que você errou na sua conclusão Porque pacada é Patrick Você não acha isso bacana Patrick eu te chupo pra orna De Copacabana O que é que tá acabando a mão no para Mas tu esse cara agora na batalha Como é que é que assim que eu falo nesse drink Tô tipo Bob Esponja Trajadão de abacajinho Nada que truta não convém Não foi pro nacional Pro ser isso é horrível É que lá ele só aceita MC de nível Já vou ser lá É Jorge Mário E o mental dele é de nível Primário Aê! Família FFBet Nacional aceita MC de nível Com nível na internet Aê! Jorge Mário estraçalha Quando eu fui pra Minas Fiquei lá dois meses E ganhei várias batalhas É você que tá falando Isso eu nunca vi Viu como é que você é que tá pangando Aê! Você é uma piada Lá ganha várias batalhas Aqui onde ele mora Não ganha nada Aê! Caminho que é mané E quem não passa todas de drac Cê mandou é dar relé Depois que eu te matar Cê ainda vai fazer um suicídio Cê só bota até em batalha Quando me pide Cala a boca que eu não tô falando de vídeo E agora aqui cê vai cometer suicídio Porque cê não passa de um otário Nesse vídeo cê é o tipo que chora Direto nos comentários Aê! Você não tem a disciplina Pau de pá Me procura no Face Cê vai me ver opinar Eu não falo nada Não sou que nem você Porque eu colo na rua As ideia é proceder Me procura no Face Por isso que cê não compete Depois que se vir falar Que eu que sou de internet Não é internet Pau de pá É hora de pedir cigarro pros outros Porque você faz isso nosso sapatinho Fez esse cigarro e um copinho de vinho Não pode cibarro, não sou cuscaneiro Você que fumadiço de cigarro de pobreiro A foto é meu terceiro, é Tio Light não é a resposta Se não tá no copo do leste eu tô cheio de ele manda você ao baixo Eu quero que se muda, eu tô verdadeiro Dizem de perder os cacete pra tu ver dinheiro Eu vou morrer afogado, quer falar de água, eu faço assim Olha a cara dele de cragudo, ele fumou a pedra no rim Pô, sabe cê perde mano, cê é coadjuvante Ele pediu pra ele começar, só pra mandar a decorada do cante Mano, sabe agora cê se acostuma, eu já ganhei de você uma vez E você? Nenhuma! Pode parar? Tá me chegando na vida Agora que eu vou improvisar Então pode pá Rima mais de mês Sabe que eu explico aqui pra vocês A primeira vez que eu vim na aldeia Vocês já viram o meu freguês Então pô Olha como eu faço essa demora Vou chegando no compasso Se a pãs chegando, não é meu mano Faça que não cansa paz Mano, eu faço essa bola do cante Vou mandando o dedinho Tá ligado? Agora aqui no procedência É pra mandar o dedinho, não é mano Tá ligado? Vou mandar o dedinho Agora vou mandar cê se... Vai sorrindo pro Zulusão Eu não sou analista Eu não sabia que o Zulusão era dentista Agora cê fica em coma Pega o dentista Toma Karen, toma Ele é dentista sem caô Bota a pica no seu dente E seu dente cê parou Tá ligado o que eu vou te falar? Você me chamou de gostosa Naquela sua boca Meu namorado vai me beijar Ó, duas coisas Se acostuma Aí, sinceramente Eu não sei o que você bebe E não sei o que você fuma Quando que eu te chamei de gostosa Explode agora no improvisado Quando que eu te chamei de gostosa E desde quando você tem namorado? Pega o palco Vooou, vou, vou Pega o palco Deixa eu perguntar, bichida Tá ligado, mano? Sabe que agora Tô improvisando Tá sabendo usar minha vida Foda que pariu, mano Tem o que eu ia falar Tá ligado que eu faço um Deu pra ceder Realmente cê não encaixa num beat Por isso uma mina precisa encaixar em você Essa é a nossa lista dos salves aqui Com certeza que é uma hora que a galera espera bastante E é o seguinte A gente tá aqui pra fazer ferver o bagulho Por isso que primeiro de tudo O salve é do Lee Edson Júlio Você tá achando que é fácil? É que ninguém me engana Por isso que depois dele O salve é logo pra Ana Júlia Santana Demorou é isso mesmo Porque quem é, é E quem não é Nunca vai sentir na pele E depois da Ana O salve é da Priscila Kelly Então muito obrigado aí quebrada Tamo junto na jornada Isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaboradas Muito obrigado pela presença de vocês